Obrigado, presidente Enival dos Anjos. Gostaria de cumprimentar aqui os nossos deputados presentes. Tem aqui a Luzia, o doutor Hércules, Janete e o nosso presidente hoje, Enival dos Anjos. Gostaria de estar cumprimentando também os servidores dessa casa que tem prestado um serviço com muita qualidade. Aqueles que estão atrás das câmeras, transmitindo as nossas mensagens, levando até as nossas cidades distantes tudo aquilo que nós proferimos aqui nessa casa, dessa tribuna. Quero também estar agradecendo, cumprimentando o Edival e a Luceli, que estão aqui conosco, José Henrique e a Sônia Bolzã, que também estão aqui conosco, e o Elso Júnior, fazendo parte da ONG Sentinela de Barra de São Francisco, cidade do nosso companheiro Enival dos Anjos, grande liderança do norte do Estado, e também uma grande liderança lá do município de Barra de São Francisco, que no passado fez um grande trabalho e, no momento, continua fazendo esse grande trabalho. Obrigado à ONG Sentinela pelo trabalho que vocês estão realizando lá em Barra de São Francisco, em prol das pessoas. Pimenta, é o nosso 31º deputado aqui da Casa, Casa Comum, responsabilidade de todos. É o tema da campanha da fraternidade esse ano, que durante 40 dias, o Brasil teve a oportunidade de refletir. Durante 40 dias, as nossas comunidades, as nossas igrejas, os nossos grupos de reflexão, debruçaram em cima desse material, tomando consciência, para entender o que é a Casa Comum. de quem é a responsabilidade de cuidar dessa Casa Comum. E quando a gente, que estamos agora na Semana Santa, esse momento forte de espiritualidade, e de reflexão daquele que trouxe para a humanidade, uma nova oportunidade de se redimir com o Criador, nós precisamos parar e pensar mais do que nunca, hoje, principalmente, no Dia Mundial das Águas. Como é que nós estamos tratando as nossas águas? Sabemos que muitos países gastam trilhões de dólares para visitar outros planetas e procurar-se ali, tem a evidência de água, pois se existiu água um dia, obviamente existiu a vida. e muitas vezes ignora o planeta em que habitamos, que ainda tem um pouco de água, mas que está sendo contaminada todos os dias pelos próprios seres humanos. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, como aconteceu no relato de domingo passado, nós precisamos entrar dentro de nós mesmos, fazermos uma reflexão profunda sobre o nosso compromisso em não apenas falar da proteção das nascentes, não apenas dizer da importância das águas, mas nos convertermos e fazer a nossa parte. você que joga lixo no rio, você que joga veneno nos lagos, você que joga todo tipo de imundice para poluir e envenenar a água que abastece a sua casa, que mata a sua sede, qual tem sido o seu compromisso cristão, humano diante desse problema tão sério, pois o dia que ele findar, finda também a vida no planeta. A qualidade da água que temos, ela transmite mais doença do que vida. resta saber há quanto tempo nós pagamos pela coleta do esgoto e não temos tratamento de esgoto. Então, essa semana é necessário e esse dia, principalmente em que celebramos o Dia Internacional das Águas, como tem sido o nosso compromisso com esse bem universal, que não pertence a uma pessoa, mas que pertence a todos. Hoje, nós ouvimos o governador assinando documentos para a construção de barragens, mas se nós não tivermos água para encher as barragens, elas servirão para quê? Então, é necessário nessa Semana Santa os cristãos, principalmente, que muitas vezes sobem os seus morros para levar água para o pé do cruzeiro pedindo a Deus que chova, é necessário levar árvores e plantar nas encostas para que nós possamos não apenas destruir as florestas, mas que possamos recuperá-las. E aí, deputado Denivaldo dos Anjos, fica uma grande interrogação. Ao mesmo tempo que existe o programa Reflorestar, existe também muitas vezes a autorização do IDAF para derrubar. Enquanto se planta um hectare, se derruba cinco, seis hectare. Vamos chegar aonde? se já temos pouco, nós vamos poder gastar milhões para reflorestar e ver as florestas sendo derrubadas em minutos, sendo queimadas em minutos. e o ar que respiramos? E os animais silvestres que matamos? O ar que envenenamos? Como estão os nossos alimentos? Cada dia que passa, doutor Hércules, é mais alergia, é mais pressão alta, é mais câncer. Ninguém consegue ficar cinco minutos sem respirar. E cada vez que os venenos são jogados no ar, cada vez que o nosso ar é poluído, nós vamos ingerindo toda essa poluição, todos esses venenos. E nós e nossos filhos vão pagar com a própria vida. Então, a Semana Santa está chegando. Então, é preciso refletir. Esse ano, a Igreja traz como um ponto de reflexão a questão do saneamento básico. No Brasil todo. Promovendo doença, doença e mais doença. Por isso, nós queremos pedir que nessa quinta-feira quando todos nós participarmos da celebração da instituição do serviço do sacerdócio na quinta-feira, vamos não apenas ver o lado bonito do lava-pés, mas vamos contemplar o comportamento de Jesus que retirou o manto do poder. Colocou na mesa ao lado, buscou o avental do serviço para lavar os pés dos apóstolos. que nós, servidores públicos, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, deputados, vereadores, aprendamos a tirar o manto do poder e a colocar e a colocar o avental do serviço e entender que nós somos servidores públicos e administrar os bens com responsabilidade, com seriedade, para que no domingo da Páscoa o sol novo, a ressurreição de Jesus, trazendo alegria para todos, que nós sejamos parceiros dessa alegria com o nosso testemunho, com a nossa atitude de sermos homens e mulheres renovados para uma missão que Deus confiou a cada um de nós. Que tenhamos uma feliz Páscoa e que sejamos discípulos do Mestre e não apenas escravos do poder. Obrigado e uma boa tarde a todos.